É galera, hoje eu realizei o maior sonho da minha vida, que foi andar de honte. E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal STG 1804 pra vocês aí que chegarem agora no canal. Sejam muito bem-vindos. Hoje, rapaziada, vamos andar de honte pela primeira vez. Minha primeira sensação é eu ter um sonho de andar de quatro cilindros, de ter uma moto dessa antes de trilha, antes de motocross, sei lá. Antes das motos de trilha, o meu sonho mesmo sempre foi uma quatro cilindros. E hoje andei no maior sonho da minha vida, que é andar de honte, rapaziada. Honte, o quatro cilindros aqui daí. Então é isso aí, rapaziada. Vamos pro vídeo. Mano, gravei a minha reação pra vocês, cara, de felicidade mesmo, fechou? Vamos pro vídeo, partiu. Rolê de honte, hein? Vamos. Aí galera, ó o meu sonho aqui, ó. Nossa, eu chego até a tremer. A moto do pai do Enio aqui, com 16 mil quilômetros rodados, 2010, hein? Preta. A moto tá nova, nova. Comia tudo aí, comia também. Pô, tinha um Jetta, bicho, ele comeu a ponta, sabe? Essa aqui é uma ponta. Essa aqui é o sonho. Nossa Senhora. Aperta o embreagem, acho que dá uma aliviada. Aí, turma, ó. Vou realizar o sonho da minha vida hoje, hein? Mandar de Hornet. Meu Deus, mano. Devagar, viado. Não, não, vou devagarzinho. Meu Deus, mano. Meu Deus. Mano, eu tô andando de Hornet, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Ai, minha Maria. Meu Deus, obrigado, velho. Valeu, Henrique. Obrigado, Enio, de realizar meu sonho, cara. Mostra, cara. Meu Deus, cara. Vou fazer até uns stories aqui com o Instagram. Caramba, mano. Nossa. Vou fazer até uns stories aqui, mano. Essa moto é 2010. Tá com 17 mil quilômetros rodados, mano. Tá zera, zera. 16.127. Aê, turma. Tô realizando o meu sonho de infância, desde os 11 anos de idade. Meu sonho era andar na moto quatro cilindros. Hoje eu realizei meu sonho, cara. Olha o rock disso aqui. Meu Deus, velho. Meu Deus, mano. Tô arrepiado. Nossa Senhora Aparecida. Meu Deus do céu, velho. Tô muito feliz, cara. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Aê, turma. Valeu, 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 valeu. Fala, galera. Bom dia, bom dia. Hoje vai ter sábado o vlog lá do Júnior Son. Vou lá acompanhar mais uma vez. Vamos lá ver. Ver o som tocando, hein. Bora, tá frio demais, mano. Tô meio lerdo ainda. Acabei de acordar. Bora, que bora. Aê, turma. Olha a coincidência. Tá aqui a Saveiro que entregou a minha CRF na minha casa. Cadê ela? Ela tava aqui do lado. Acho que ela vai passar aqui agora. Ela tá atrás da van aqui, ó. Ela vai passar aqui agora. Ela aqui, ó. A Saveiro que entregou a minha CRF lá em casa, bicho. A mesma. Ela passando aqui. Foi ela que entregou a minha moto. Pode voltar nos vídeos aí e procurar, é ela. A Mercedona aí, V8. Nossa Senhora, essa é bonita. Top demais. O que é isso? É, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.